Esses componentes, relógio RTC e memória 2Prom externa, V2C, podem ser a base de um sistema de aquisição de dados simples offline. Temos aqui um circuito com relógio, memória e bateria, I2C, o RTC Dallas 307, memória 2Prom, e um modelo em Bluetooth, mestre-escravo, nesse caso aqui é o HC05, onde o pino que está conectado ao pino B2 e o pino de dados e clock estão respectivamente nos pinos B0 e B1 do microcontrolador PIC, da placação USB. E eu vou gravar um programa no microcontrolador, realizado em MPLABX, para gravar e ler o relógio em tempo real RTC, como também a memória 2Prom via Bluetooth, utilizando o celular Android. Então eu abro aqui um terminal, serial, e eu conecto aqui o dispositivo Bluetooth. Ao conectar o dispositivo Bluetooth, o microcontrolador envia dados do conversor AD, que são armazenados via I2C na E2Prom, onde eu posso verificar o barco de 150 valores, 16 bits, apertando no botão. Então quando eu apertar no botão, ele envia um barco de 150 valores. Eu posso também verificar através desse terminal serial, com o comando A5, os dados do relógio calendário Dallas 307, A5. Quando eu envio, ele responde aqui que são 14 horas e 57 minutos, e a data 27 de 4 de 2014. Além disso, eu posso configurar o relógio com o comando A4, A4, A4M21, por exemplo. Então envio, então ele configurou os minutos e respondeu ao momento atual que o relógio está configurado. Bem, esse programa, ele pode ser utilizado para modem Bluetooth Mestre Escravo, H605, como também o modem Simplesmente Escravo, que é o caso do JYMCU. Bem pessoal, é isso. Essa biblioteca está disponível nos arquivos do Grupo São USB. Um abraço.